Ali na legislogia 29, página 29, a lei da empatia evolutiva. Como é que é esse negócio? A lei da empatia evolutiva. A lei da empatia evolutiva. A lei da empatia é o seguinte. Tem que haver dentro do processo da evolução uma condição que a pessoa se torne simpática. Por quê? Nós só evoluímos com outras consciências. Ninguém evolui sozinho. Se não tiver simpatia, que é a empatia, se não tiver uma afinidade, que é o rapor, a pessoa não consegue abrir caminho melhor, porque as suas companhias vão criar problema. Má companhia significa interprisão grupo kármica. Interprisão grupo kármica significa estagnação evolutiva. Estagnação evolutiva significa regressismo da consciência. Ela é regrídiva. Então, para evoluir, é preciso de ter empatia. Isso é matemático, não tem por onde escapar. E tem relação com esse crescendo, então, aqui. Crescendo energético, a felicidade... Tudo aqui tem relação. Urubu serva... Urubu serva. Aqui, olha. Aqui, viu? Urubu serva esses 20 itens que tem aqui dentro do detalhismo. Isso aí foi tudo estudado, com detalhes. Tchau. 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 Tchau.